Acompanhe os fatos ocorridos em 19 de janeiro na história do rock, agora em Rocklogia. Neste dia, em 1939, nascia Phil Everly, em Chicago, estado americano de Illinois. Ele é famoso pela dupla com o seu irmão Don Everly, The Everly Brothers. Eles fizeram muito sucesso nas décadas de 1950 e 1960, influenciaram grandes nomes do rock como Beatles e Bob Dylan, Phil infelizmente faleceu em 2014, em decorrência de uma doença pulmonar, aos 74 anos de idade. Em 1947, nascia Rod Evans, em Etom, Inglaterra. Ele foi o primeiro vocalista e um dos fundadores do Deep Purple. Em 1968, gravou os três primeiros álbuns do grupo. Em 1969, a banda queria experimentar sons diferentes e acharam que a voz de Rod não era compatível com as mudanças, então ele foi demitido e substituído por Ian Gillan. Depois do Deep Purple, Rod fundou o Captain Beyond, lançaram três álbuns e, depois disso, ele deixou a carreira artística. Em 1949, nascia Janis Joplin, em Port Arthur, estado americano do Texas. Cantora, compositora e multi-instrumentista, ela é lembrada como a rainha do rock'n'roll. Começou a sua carreira na década de 1960, como vocalista da banda Big Brother and the Hold Company. Logo, lançou a sua carreira solo, tendo como grupos de apoio o Cosmic Blues e o Full Tilt Boogie. Tornou-se um dos maiores ícones do rock psicodélico, apesar de ter uma carreira curta. Sua trajetória foi interrompida por sua morte em 1970, vítima de overdose de heroína e álcool. Ela tinha 27 anos de idade. Entrou para o macabro clube dos 27, dos artistas que morreram aos 27. Se quiser saber mais sobre essa história, sobre esse clube, tem um vídeo aqui no card que conta os detalhes. Assista, que tá bem bacana. Em 2007, falecia Danny Dohert, aos 66 anos de idade, vítima de um aneurisma abdominal. Ele foi um dos vocalistas e um dos fundadores do The Mamas and The Papas. A banda começou em 1965 e obteve grande sucesso até 1968, quando se desfez. Dohert ainda reconstituiu a ideia do grupo em 1982, com outros membros. Produziu também um espetáculo na Broadway, intitulado Dream, A Little Dream, e consistia na narração da história do The Mamas and The Papas, segundo a sua perspectiva. E estes foram os principais fatos de 19 de janeiro na história do rock. O que você achou de tudo isso? O que chamou mais a sua atenção? Deixe aqui nos comentários. Deixe seu like também e se inscreva em Rocklogia para mais vídeos sobre rock. Outras sugestões estão aparecendo aqui para você continuar conosco. Escolha uma e veja. Obrigado por ter assistido e até a próxima! E aí E aí Obrigado.